No Brasil, e você vê que as pessoas estão pegando fora, e você fala assim, ah, isso não é a minha realidade. Mas, quando eu fiz a entrevista com a Rebeca, e aí ela viu o currículo, e aí ela viu, não, vocês fizeram, você teve a educação necessária para fazer isso, não é a minha realidade. Então, o processo de aplicar para um doutorado aqui, é como todo processo seletivo, você tem que fazer uma aplicação formal, com a universidade, que promove a bolsa que você está aplicando. Você tem um processo de aplicar para conseguir um espaço de estudar, de fazer o doutorado na instituição, mas também de aplicar para uma bolsa de pesquisa, que são duas coisas diferentes. Então, você precisa preparar todo o seu currículo, mostrar que você tem experiência na área, que você tem publicação, entrar em contato com profissionais daqui, professores que estão interessados a desenvolver um projeto na mesma área que você tem interesse. E eles avaliam muito as suas notas, suas notas no seu mestrado, seu currículo como um todo, mas também o seu nível de desenvolvimento de pesquisa, e como você consegue expressar essas ideias em inglês, que é a língua local. Muitas das pessoas que não conseguem ter uma inscrição bem-sucedida, elas falham em não prover todos os documentos necessários. Tem três datas no ano que você pode se inscrever para fazer o doutorado aqui. Você tem que mandar suas notas da graduação, do mestrado, tem que responder várias perguntas sobre por que você quer fazer aqui, o que você quer trabalhar, como você vai abordar esse tema. Também avaliam seus testes de inglês, você tem que ter um teste de inglês, e o teste de inglês de graça da Federal não vale. Mas o processo em si é simples, né? O que fica depois é você ficar nessa insegurança. Será que você aceita? Será que não? Mas no geral, acho que se alguém quer tentar aplicar para fazer doutorado fora, a não ser que seja muito específico, acho que nunca tenta em um lugar só, tenta em mais de um, porque aí, enfim, as chances aumentam. É importante traçar um plano anteriormente, antes de você vir para aqui, com seus objetivos, o que você quer fazer, como você quer chegar lá. E é um processo que leva algum tempo, que é trabalhoso, mas que vale muito a pena. Eu acho que a gente tem uma graduação muito forte no Brasil. Quando eu vim para cá, eu achava que a educação do Brasil não era suficiente, ela é mais que suficiente, na verdade. A gente tem muito mais matéria, a gente tem uma carga horária muito maior comparada com os estudantes daqui. Então, é uma questão de você procurar, você entrar no website, ver o que é um blog, e eu acho que as pessoas sempre dão, né, o que é um documento que foi o processo, e entrar em contato com os professores, com os departamentos, e eles vão te indicar tudo o que você precisa fazer. E investimento para vocês.